É isso mesmo que você entendeu no título desse vídeo. Essa sequência aqui vai ser mais poderosa do que 40 minutos, do que uma hora de caminhada que você fica fazendo aí pra emagrecer. E eu já vou te explicar bem rapidinho por que que você não pode utilizar só a caminhada como estratégia de emagrecimento. Eu tenho certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que quis emagrecer fazendo caminhada, certo? E após o emagrecimento, essa pessoa ficou toda flácida, pega no braço a sua pele, a barriga ficou mole, a bunda ficou caída, por que que isso acontece? Me fala, me fala por favor, o que na caminhada trabalha os seus braços, o que na caminhada trabalha o seu abdômen, o seu peitoral, as suas costas, a sua bunda, as suas pernas, nada. Pois é, pra você emagrecer sem flacidez, pra você acabar com aquela barriga de falsa magra, você vai precisar de exercícios de força pra construção de massa muscular, ok? E essa construção de massa muscular é o que vai impedir você de ficar flácida, vai tonificar o seu corpo, ok? Então, se você conhece alguém que só porque a caminhada é muito facinha, tá querendo ficar fazendo só a caminhadazinha aqui, né? Vai pra lá, pô, volta na sua rua, na avenida, fala pra ela parar a partir de agora, pra que ela não arrume um problema maior depois, que é a flacidez, a danada da flacidez. Então, presta atenção. Eu vou soltar o relógio aqui e nós vamos fazer uma sequência de 4 minutos com apenas 2 exercícios que serão mais poderosos pra esse seu objetivo do que aquelas caminhadas longas e chatas que você fica fazendo, ok? Então, vambora começar? Já te expliquei os benefícios e agora sim vou aumentar aqui o som e a gente tá pronto pra começar, valeu? 4 minutos apenas, bora! Primeiro, agachamento com toque no pé Vambora? Acompanha aí! 1 e vai! Bora! 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 Puxa! Puxa! Desce! Sobe! Vamos! 2, 1 e deu! Beleza! Agora a gente vai vir aqui pro puxonete e vamos fazer o joelho no cotovelo aqui abdominal Bora! Puxa! Muito bom! Uh! Respirar no fundo Leva o joelho lá na frente Bora! Bora! Dois, um e deu! Subiu! Já começou a acelerar a frequência, né? Já começou a dar aquele susto Então vambora! Voltou agora no agachamento e vai! Bora! Toca! 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 Vamos nessa! Uh! Aqui você tá construindo músculos, entendeu? Fazendo exercícios de força Trabalhando coxa Trabalhando bunda Aí sim! Você vai conseguir emagrecer sem placidez Bora! Correu! Uh! Vamos nessa! Vambora! Uh! Dois! Bom! Deu! Uh! Excelente! Respira fundo Vamos pro terceiro round São quatro Bora! Toque! Toque! Uh! 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 Vamos nessa! Uh! Uh! E deu! Ok! Bom, bora fechar a terceira volta Eu já tô ofegante aqui Tenho certeza que você que tá na máxima também Bora! Uh! Uh! Eita! Contrai essa barriga Vamos embora acabar com ela Uh! Dois! Um! E deu! Uau! Última volta Respira fundo que cansa mesmo, hein? Uh! Bora! Toque! Calcanhar firme no chão, hein? Postura correta do agachamento Bora! Toque! 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 Vai! Vai! Uh! Último do dia! Uh! Uh! Bora! 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 Uh! 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 Respira fundo Nossa senhora Tá vendo? Tá vendo o quanto você tá ofegante agora? Eu duvido que nas suas caminhadas você termine um treino desse jeito É Então Que a partir de agora você comece a entender Que aquilo que é muito facinho Não vai te dar muito resultado também não, tá? Então Isso que eu falei com você é muito sério As pessoas recorrem demais a caminhada Porque é facinho só pra Conseguir perder um piso Mas é, hoje Uma das piores formas de você conseguir emagrecimento Pelo tanto de flacidez que gera, ok? E olha só, vai começar agora no método R2 O desafio Queima Total 2.0 Onde nós teremos a alimentação certa Do início ao fim do dia Pra desbloquear o metabolismo Pra desinflamar o corpo E teremos treinos em casa De 15 minutos por dia Por 4 semanas Todos os dias Um treino diferente todos os dias Sem aquela monotonia chata, né? Pra que você possa executar E de fato Perder muita gordura E construir massa muscular E construir massa muscular Pra um corpo tonificado, ok? O link tá aqui na descrição desse vídeo É um desafio que vai ficar todo gravado Na plataforma do método R2 Então não importa em qual data você tá vendo esse vídeo aqui Você pode acessar Você pode acessar Pode clicar Fazer a sua matrícula Que eu tô te esperando lá Yes! Vamos nessa! Eu espero de verdade receber um direct seu Lá no meu Instagram Agradecendo com uma foto antes e depois sua Depois de ter concluído esse desafio, tá? Então vambora! Por menos que um hambúrguer por mês Você tem sim Vamos nessa! Woo!